Não, não gosto de estar aí tudo fácil, então, agora, esse, 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 tem que ligar, seu doutor. Alô? Sim, bom dia, seu doutor. Desculpe, é incômodo. Sim, sou eu, Odair. Sim, sim, eu sou o paciente que o senhor atendeu ontem, que o senhor, eu estou precisando de uma dica. É que eu não estou conseguindo cortar ferro, eu já comi uma caixa de fósforo, mas ferro, eu estou aqui com ferro aqui no prato, mas não está cortado, eu não sei como eu vou mastigar esses ferros. O senhor não disse para eu, o senhor não me disse para comer ferro, eu estou aqui com, eu estou aqui, tomei aqui coisa do meu ginásio, uns ferros que eu vi aqui na minha garagem. Qual é ferro que o senhor disse para comer? Não é o senhor que me mandou comer ferro? Alimento? Será que é chambura? O senhor devia falar português correto. O senhor diz, consuma alimentos que contenham ferro e fósforo. Está aqui, eu comi uma caixa de fósforo, porque o senhor disse, você tem que comer muito ferro. É, por exemplo, eu estou ali de manhã aqui com ferro aqui no prato, o ferro não está cortado. O senhor disse, você tem que comer muito ferro, você precisa de ferro, coma ferro e coma fósforo. Consuma muito fósforo e muito ferro, porque o teu corpo precisa de ferro. Tchê, eu também estou aqui a mastigar, a pensar que eu estou em virar, é, homem de ferro. Gente burra, aprenda a falar português. Tchau. Raios partas, pá. O senhor também estou aqui de manhã, quer tentar com porcaria de ferro também, para aqui, para comer. Raios, pá. Foda-se. Raios partas, pá. Obrigado.